Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um web seminários Café, Ciência, Educação e Sociedade Agradecemos mais uma vez a participação de todos Na noite de hoje nós receberemos a professora Clarissa Rodrigues Delcoff Com a mediação da professora Luciana Cachita Barbosa aqui da UFM E também é uma das propositoras desse projeto Eu sou o Edson Viviano, coordenador do projeto junto com a professora Luciana Nessa semana eu já contei, né, que foi com a Clarissa Na próxima semana nós teremos a professora Leila A Leila Polman Freire da UEPG Ela vai discutir, divulgar minha pesquisa por meio do teatro Isso é possível Com a mediação da professora Janaína Faria de Ornelas aqui da UFM Já na outra semana nós teremos a professora Michele Maldonado aqui da UFM Vai discutir a matemática da COVID-19 Vamos discutir um pouquinho essas questões de todos esses modelos Agradecemos a participação diversificada, né, informamos que os certificados Eles serão enviados no prazo de 30 dias para quem preencher o link O formulário do link disponibilizado ao longo da apresentação Então, na segunda parte, durante as perguntas serão disponibilizados O link com esses formulários para serem preenchidos Não há como a gente disponibilizar o certificado para quem não preencheu o formulário E ele fica disponível por mais 10 minutos após o final da live Então, não precisa sair das perguntas para depois voltar, tá bom? Então, é possível nesse processo todo esperar um pouquinho Não precisa preencher mais uma vez também Os certificados que estão pendentes, que são das últimas duas lives A gente está tentando enviar Os servidores, quase todos, eles têm bloqueado por reconhecer como spam, né? Nós estamos tendo mais de 200 pessoas por semana A gente agradece também que nós chegamos agora a mais de mil pessoas que curtiram o canal Então, nesse processo, está sendo um pouco devagar Nós estamos fazendo, nesse momento, a criação, a contratação do serviço externo Lembrando que a gente não tem nenhuma verba para o projeto Mas, mesmo assim, para a gente manter, tá bom? Então, manteremos, como a gente já informou semana passada Nesse dia e nesse horário, as nossas lives, tá bom? E eu vou chamar agora, vou passar agora para a professora Luciana Vou apresentá-la rapidamente Luciana Cacheta Barbosa Ela é professora da Universidade Federal Triângulo Mineiro Ela é licenciada em Química pela UFMG Ela é mestre em Ensino de Química pela Universidade de São Paulo Pelo Programa Interimidade Ela trabalhou no mestrado com a questão da educação à distância Das TICs e da questão da mediação Atualmente, ela tem se dedicado a questões da formação de professores E, principalmente, a questão da formação de professores Associada à deficiência, aos diversos tipos de deficiência Principalmente a deficiência visual Luciana, bola contigo Boa noite Obrigada, Estras Eu agradeço a presença de todos Que estão hoje, essa noite, aqui com a gente Acompanhando a nossa live Agradeço a professora Clarissa Que aceitou o convite De estar aqui, essa noite, com a gente Nos prestigiando Que nos deixa muito, muito feliz, né De poder estar discutindo com ela Essa temática tão, tão importante Nós já vamos iniciar, né Com a fala da professora Clarissa E, antes disso, eu vou reforçar, né O que o Esdras falou Pessoal, se cadastrar, se inscrever no nosso canal Para aproveitar as próximas lives também Para ser avisado das próximas lives Que isso ajuda vocês, né A não perderem o inicinho da live, né Porque a gente recebe uma mensagem Ou um e-mail Avisando que a live está começando A gente agradece também ao aluno Emanuel Que tem nos auxiliado muito nesse trabalho Toda semana, né Nas nossas lives Que tem feito um trabalho muito importante Aqui com a gente Então, a professora Clarissa É professora na Universidade Federal De Ouro Preto É doutorando em Educação Pela Faculdade de Educação Da UFMG Investigando os usos do livro didático De Química na Educação Básica É mestre em Educação E licenciada em Química Ambos pela Universidade Federal De Minas Gerais E tem experiência na área de Educação Com interesse principalmente Nos seguintes temas Livro didático Teoria da atividade Questões sócio-científicas E abordagem em CTS Então, essa noite A professora Clarissa Vai nos falar Sobre as mulheres na Química Aspectos históricos E algumas reflexões Aproveitem todos Essa temática é muito interessante E mais uma vez Muito obrigada Professora Clarissa Boa noite a todos Eu que agradeço O convite da Luciana e do Esdras Acho que é importante Nesse momento A gente ter momentos De ter possibilidades Na oportunidade De debate De discussões Muitas vezes seriam difíceis Pela distância Entre as instituições Distância física Mas proximidade Luciana estudou na UFMG Apesar de termos estudados Em momentos diferentes A gente já sempre se via No corredor E agora a gente tem A oportunidade De outros encontros Então agradeço Imensamente o convite Como a Luciana disse Não é minha área de pesquisa Mas o interesse Pela história da Química E a história da Ciência Surgiu desde a graduação Com uma professora Que acho que a Luciana Também teve Na história da Química Que foi a Isa E ela despertou esse interesse O Tavim Também professor da UFMG E coincidentemente Na UFOP Eu comecei a Lecionar lá Quando eu entrei Para a UFOP A disciplina História da Química Então Por uma necessidade De ofício Eu tive que me aprofundar Em alguns temas Aqueles temas Que já eram de interesse Eles nessa disciplina Eu tive a oportunidade De dar uma aprofundada Posteriormente Em 2018 Eu e o professor Fábio Augusto Que fez Um encontro com vocês Acho que na semana anterior Nós tivemos Um projeto aprovado Que discutia Educação científica E direitos humanos Uma coisa que as pessoas Acham que não tem Muita relação E nessa temática Surgiu a discussão Da questão das mulheres Na ciência Então A gente Tinha três bolsistas Da biologia Da física E da química E foi uma temática Que todos eles Colocaram como Uma temática importante Para ser discutida O que é importante? Quando a gente pensa Nessa questão Das mulheres Na ciência Uma das questões Que eu acho Que vem à cabeça De todo mundo Quando fala em cientista Pouquíssimas pessoas Colocam o cientista Como uma mulher E elas realmente São minoritárias Ainda em algumas Questões chaves Da ciência Então assim Por que as mulheres Têm essa invisibilidade? E quando a gente Pensa nas que Vão para uma carreira Científica À medida que Vai avançando Numa carreira Numa hierarquia Acadêmico-científica Essa quantidade De mulheres Vai diminuindo Então é uma outra Questão para se pensar E quando a gente Pensa também Num sistema Científico e tecnológico E se a gente Pensa hoje Nessa questão Do coronavírus Por exemplo Que vai ser um tema De debate De vocês Posteriormente Sobre os números Mas quando a gente Pensa Nesse sistema Da produção Da ciência A gente também Tem poucas mulheres Ocupando cargos Mais preeminentes Então essas questões Elas são importantes Para a gente problematizar Principalmente Quando a gente Trabalha Com a formação De professores Que vão trabalhar Na educação básica Em pensar Como que isso Se dá Desde a educação Infantil Nos anos iniciais Depois no ensino médio Como incentivar Com que mais meninas Sigam a carreira científica Essa questão Da invisibilidade Das mulheres Quando a gente Pensa nos dados A gente tem Números Assustadores Segundo a Harvard Business Review Só 41% Dos cientistas Engenheiros E tecnólogos São do sexo Feminino Mas nessa carreira 52% Desistem Dessa carreira Inicialmente Quando a gente Pega os dados Do CNPq Dados de 2013 Desde que foi a primeira vez Que teve a discussão De raça e cor Nos formulados Que o CNPq Pediu para os pesquisadores Bolsistas Preencherem Os dados De 2015 São que A gente tinha De 91 103 91.103 Bolsistas Somente 5 mil Eram mulheres negras Então era 5,5% Dos bolsistas Então a gente tem dados Que são É Mostra uma certa invisibilidade Uma necessidade Da gente Avançar Nessa quantidade De mulheres Envolvidas com a ciência Mas a gente também Tem que pensar Em quais as explicações Para isso E aí quando a gente Pensa nas explicações Uma das questões Envolve então O que A gente trabalha Que é a questão De Na formação De professores Porque nas salas de aula A gente tem Pouquíssimos tópicos Que abordam As contribuições Femininas Para a ciência Só que Ao pensar isso E por isso Vem a questão Do aspecto histórico A gente tem que pensar Que a ciência moderna Ela é o fruto De centenas de anos De exclusão Das mulheres Dessa situação Então não é uma coisa Do momento presente Do imediato Mas a gente tem que entender Isso como uma construção histórica Inclusive para combater Se a gente não entende As coisas historicamente Fica difícil Ver quais as questões Que a gente tem que combater Uma delas É essa De pensar Que é necessário Abordar mais Nas salas de aula A questão das mulheres Produzir materiais Que discutam isso Porque faltam materiais Então as pessoas Às vezes se interessam Mas tem dificuldade De pensar Onde encontrar E ocupar espaços Que também é uma questão Importante Eu preparei algumas questões Para apresentar para vocês Mas para que vocês tenham Procurar aqui Para que não fique só a minha fala Mas que tenham algumas imagens Algumas questões Que eu gostaria De discutir com vocês Eu tenho dificuldade De achar Que acho que todo mundo Está nessa De como trabalhar Com as questões Remotas Como que a gente Apanha Disso tudo Vamos ver Se eu consigo Mostrar para vocês Bom Não está aparecendo aqui Mas eu vou Procurando E vou falando Uma das coisas Que a gente Tem que pensar É como que esses números Se dão Eu preparei representações Pensando mais Na questão Das mulheres químicas Mas também Uma coisa mais Geral Da história da ciência Em geral Não só Das químicas Apesar de pensar Mais nessa questão Das mulheres Na química A ideia Nossa Está difícil Achar a apresentação Aqui Vamos lá Out tab É só que a apresentação Não está aparecendo Para mim Está aparecendo Outras coisas Mas vamos lá Bom Eu acho Depois aqui A apresentação Não tem problema Senão a gente Também fica Pois eu acho Aqui como que eu apresento Uma das questões Que a gente tem Que pensar Que mulheres São essas Que estão Na história Da ciência Quando a gente Pensa Como que isso Se construiu Historicamente Tem uma frase Interessante Que é do Do Aristóteles Que ele fala Que Existiam Algumas atitudes Algumas habilidades Femininas Que era a questão Da argúcia Só que Para o Aristóteles Para os gregos Em geral Esse conhecimento Prático Eles eram um pouco Valorizados Então Apesar de discutir Habilidades femininas As questões Das mulheres Não eram questões Muito Valorizadas Pelos gregos Porque estavam ligados Mais a questões Práticas E isso Não era um conhecimento Muito valorizado Vamos ver se eu consigo Novamente Aqui Deve ter um jeito De procurar Não tem não Estras Procurar uma apresentação Tá Tá Não, mas só tá aparecendo A minha tela Um pouquinho Do niche Apareceu? Então Vamos voltar lá Apareceu agora? Agora Apareceu? Eu tô Tá aparecendo Pra mim Tá aparecendo Eu tô Tchau 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 Apareceu agora? Bom, então vamos lá, os dados. Quando a gente pensa nas mulheres bolsistas, alguns dados de matemática, física, química, biologia, a gente vê que na biologia a gente tem uma maior quantidade de mulheres pesquisadoras bolsistas e na matemática uma quantidade melhor, menor. Os dados se mantêm independente do nível dos bolsistas, do tipo de bolsa, então a biologia é uma área onde a gente tem uma predominância das mulheres comparadas com a física, química e matemática. E um dado interessante, que é um artigo recente, que está pensando mais na questão da química, que está na Química Nova Recente, é o único artigo disponível, eu coloquei aqui só um print de um pedaço, que essas pesquisadoras, elas fizeram lá da Universidade Federal do Paraná, alguns dados que eu achei muito interessantes para a gente pensar nessa presença das mulheres na química, considerando que dentre as ciências exatas, pensando que são as ciências exatas, não as outras, mas a gente tem dados para outras também, é uma presença ainda pequena comparada à quantidade de estudantes que a gente tem nessa área. Quando a gente pensa na questão de estudantes, é bastante interessante a gente ver os dados, porque mais de 50% da presença é de mulheres no doutorado, no mestrado e em iniciação científica, pensando aí na questão dos bolsistas. A porcentagem de docentes mulheres na química, a gente tem que ela vai diminuindo, independente da região do país, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e diminui bastante na pós-graduação, né? Por exemplo, no sudeste onde a gente está, a gente tem 39% dos docentes, são mulheres, mas na pós-graduação só 33%. Aqui a gente tem um dos dados da UFMG, em que a gente tem 43% da presença de professoras, de docentes na graduação, e só 41% na pós. E esses dados, eles são, eles se repetem no país inteiro, independente da região. Elas são mais de 50% de bolsistas no doutorado, no mestrado, na iniciação científica, mas na carreira docente, os autores brasileiros, a presença termina não passa de 20%. São dados mais recentes que essas autoras trouxeram, e eu acho que é uma questão interessante para a gente pensar. E aí, quando eu falei que a gente tem que pensar como que isso se dá também na educação básica, uma pesquisa de 2014, na revista Educação Química, é interessante porque é uma pergunta para os alunos do ensino médio de quem gostaria de ser cientista. As mulheres, elas respondem em menor quantidade que gostariam de ser cientistas. E quando separa também por região, você tem que na região norte, você tem um índice menor de mulheres respondendo que gostariam de ser cientistas. Então, não é uma visão que a mulher se coloca, desde criança, ela coloca como se não fosse uma profissão para ela. E aí, o cientista em geral, não especificamente química, mas se a gente perguntasse se você gostaria de ser química, a gente teria no imaginário desses estudantes uma quantidade, eu acho que até menor do que gostaria ou não de ser. Uma outra pesquisa, que é de 2017, que é interessante, ela pede para que as meninas e meninos desenhem o que é para eles ser um cientista, como que eles imaginam um cientista. As meninas, elas colocam, 64% dos desenhos das meninas, elas representam cientistas como homens. Somente 22% colocam mulheres como cientistas. Em 14% dos desenhos, não dá muito para definir se são homens ou mulheres que eles estão representando. Já os meninos, eles ao representar o que seria um cientista para eles, 95% representam cientistas como homens. E somente 2,5% representam mulheres como cientistas. Então, ao pensar que a gente teria que discutir essas questões desde a formação dos professores e pensando como colocar materiais, e isso é um elemento interessante para a gente pensar que não está no imaginário pensar em cientistas como mulheres. Então, os dados relativos, a participação das mulheres na produção de artigos, nas pesquisas, elas refletem muito isso de como que as meninas se veem. Elas não se veem como cientistas. E aqui, um dos desenhos, como que ela imagina um cientista, a pergunta era exatamente isso. A questão era exatamente essa, um desenho como você imagina um cientista. Aí, ela representa uma menina, um laboratório com coisas de química. Esse foi um menino representando, é um dos poucos desenhos que aparece uma mulher, mas ela aparece de uma maneira secundária, porque aí tem um menino, um cientista aqui com cara de bravo na frente, e a menina atrás fazendo experimentos, também muito ligados à química. E como eu tinha dito para Aristóteles, então, assim, como que se dá nessa construção histórica? Para Aristóteles, existem algumas atitudes que são femininas, que ele vai colocar como essa questão da habilidade e a orgulha. Mas essas atitudes, elas não são muito valorizadas pelos grupos. A questão do fazer, não há uma valorização disso. então, não são habilidades positivas, ele coloca isso como habilidades negativas. O Kant, em 1764, ao discutir essa questão das mulheres, ele coloca uma das frases dele, é uma mulher que se envolve em debates sobre complexidades da mecânica, como a Marquesa de Châtelet. A Marquesa de Châtelet era uma mulher que ela discutia nos salões onde os cientistas da época iam discutir a formação da ciência moderna, ela conseguia discutir mecânica, diversas coisas, então ele vai citar ela como uma mulher que conseguia fazer isso, aí ele fala, bom, ela é uma mulher, mas ela poderia muito bem ter uma barba, pois isso se expressa de forma mais reconhecível a profundidade com a qual ela se entende. Então, essa questão da ciência, da profundidade, não é colocada como uma característica feminina, então é uma construção histórica. Apesar da gente ter referências antigas de saberes que estão ligados à ciência, eu estou falando assim, estão ligados à ciência porque a ciência, como a gente conhece hoje, é uma coisa da Idade Moderna, você tem uma formação da ciência como ela se dá hoje a partir do século XVI, mas existem conhecimentos que estão ligados aos conhecimentos químicos, físicos, conhecimentos de biologia, de medicina. E uma das citações mais antigas a uma mulher nessa área é dessa Taput Belatequilin, ela era uma perfumista e isso é uma tábua de um artefato de cerâmica que representa uma formulação que ela coloca para um perfume e é uma receita de uma formulação para fazer uma pomada com flores, óleos, então muito ligado aos conhecimentos práticos de química e porque além disso ainda tem que fazer a destilação do caule, etc. Então, é a primeira referência a uma mulher com esse tipo de conhecimento que é do século oito antes de Cristo. Então, essa questão da tecne, do saber fazer, ela está muito ligada às mulheres. Uma outra mulher que existem, então, citações a ela é Maria Judia, que Zosimo cita, não tem nada escrito diretamente dela, mas ela é citada por um alquimista chamado Zosimo, em que ela faz o que ele cita que ela faz equipamentos para a destilação, para diversas práticas que a gente usa hoje em química, mas que eram utilizadas em diversos processos, porque aquele do Adaput, ela vai falar de destilação do caule. Então, a gente tem a presença de algumas, mas muito inviabilizada, muito mais com citações, com fragmentos, não com uma presença mais marcante. Isso começa um pouco a mudar na Idade Média, onde a gente tem algumas mulheres que elas se sobressaem, mas veja que é um recorte de classe, elas se sobressaem porque são mulheres da nobreza que tiveram acesso a outros conhecimentos, aos conhecimentos mais formais, inclusive escrevendo livros. uma delas que é importante nessa época é a Cristina de Pizan. Ela escreveu esse livro, A Cidade das Damas, e foi um livro bastante citado em onde ela vai discutir o conhecimento de diversas mulheres, seja na astronomia, na medicina, em diversos materiais. conhecimentos essa é a capa do livro, de uma das edições do livro, O Segredo da senhora Isabela Cortese, onde ela vai também discutir alguma, essa autora vai discutir algumas, é uma coletânea de livros que discute diversos conhecimentos práticos em que as mulheres vão estar envolvidas com esses conhecimentos. então existe uma ligação muito mais com isso. Um pouco posterior a isso, a gente tem a Margarete Cavendish, em que ela também era irmã de Cavendish e ela ela tem importância grande de estimular e de inclusive fazer equipamentos, fazer experimentos, mas veja que quem aparece como químico não é ela. apesar de você ter diversas contribuições femininas, não são elas que vão aparecer nos livros didáticos, não são elas que vão aparecer nos materiais de história da química. Essa é a irmã do Boyle, ela que incentivou o Boyle lá da fisicoquímica a estudar química, ela fez diversos experimentos, mas também quem é considerado um dos pais da química é o Boyle e não ela. Então a gente pensa nessa questão da ciência como uma pouca presença feminina e essa é uma das que uma autora que eu vou falar um pouco mais para frente considera como a fundadora da química, a Marie Meldrack. A Marie Meldrack, ela escreveu esse livro e ele foi republicado diversas vezes em diversos teve diversas edições. Esse livro é La Chimichelitab Facilin in Favela de Ladame de 1666 e ele é dividido em seis partes, preparações e medicamentos. e ela foi bastante ridicularizada por alguns homens considerando o que está vendo. As mulheres elas se interessam por futilidades como a questão dos cosméticos etc. Só que nesse livro ela coloca diversas questões de química que são muito importantes do ponto de vista experimental e que serviu de base para outros e muitos químicos. Esse livro da Jeanne Marce também é um material importante porque ele é como se ela estivesse dando uma aula é um livro de conversações de química como se ela estivesse dando uma aula e ela vai então explicar a química dizendo que tem que ser numa linguagem mais fácil e que seja que as pessoas consigam aprender. É um livro que foi muito publicado também ele teve diversas impressões e foi citado por muitos autores. A questão então dessa invisibilidade ela tem muito a ver com as questões da mulher na sociedade elas não estão fora de uma questão de entender a sociedade de cada época e como que se construiu isso então uma invisibilidade que foi construída durante muito tempo quando a gente pensa na universidade a presença das mulheres na universidade ela é bastante escassa e em poucos lugares a gente teve uma presença maior de mulheres essas foram as primeiras professoras aceitas nas universidades a universidade de Bolonho foi a precursora disso também porque é uma das primeiras universidades da Europa mas é interessante que essas mulheres elas foram aceitas a primeira que é Selena Cornaro em 1678 e a próxima depois só em 1732 muitas delas elas faziam trabalhos na área da física da matemática elas contribuíram com o estudo de muitos homens mas elas não aparecem nos tratados de matemática nos livros de história da matemática com a importância que elas tiveram se a gente pensar que só em 1989 que a gente teve a primeira professora de química em Harvard mostra muito essa dificuldade da questão da mulher nas universidades eu acho que uma questão importante é que o que se espera é que as mulheres e se a gente pensar nos dados do artigo da lá da Federal do Paraná que saiu na química nova é que se espera que as mulheres assimilem a ciência ao invés do contrário da ciência assimilar as mulheres e pensar nisso e que é como se assim a cultura da ciência a cultura da universidade não tivesse que mudar a mulher tem que se despir das suas questões e para tentar entrar nesse universo extremamente masculino uma dessas mulheres que abriu mão de diversas coisas para entrar nesse universo e teve que abrir mão e sair dele foi a Clara Imhard ela casou com Fritz Harber ele vai aparecer em muitos materiais de história da química como o cara a síntese da amônia então assim vai estar lá sempre o citado ela casou com ele mas ela foi a primeira mulher na Alemanha que teve título de doutora e ela abriu mão de trabalhar na universidade de pensar nisso apesar de contribuir nas pesquisas do Harber por ter casado com ele e ela nunca foi citada em nenhum trabalho dele em 1910 depois de 1910 o Harber ele teve uma contribuição grande na indústria química alemã que tem a ver com montar uma indústria muito ligada também à questão da guerra e ele produziu gases para ser usados na primeira guerra mundial e ela se posicionou radicalmente contra isso isso causou a separação dele ele acusou ela de traidora da pátria por ela se posicionar contra usar química como uma arma de guerra ele ganhou o prêmio nobel de química por causa da síntese da amônia mas essa síntese da amônia está muito ligada à produção da Alemanha para a primeira guerra mundial então acho que é importante a gente entender os contextos históricos ela se posicionou contra e ela se suicidou sem nunca ter conseguido dedicar a química como ela queria então uma mulher presa a uma questão de o que é aceito para uma mulher em uma determinada época em uma determinada configuração social tem um filme sobre a vida dela o filme tem esse nome né Quarem Merrá eu não consegui ainda achar não sei se está disponível eu não consegui achar no YouTube ele foi lançado em 2015 ou 2017 eu ainda não consegui encontrar porque eu fiquei muito interessada em assistir em conhecer a história dessa mulher mais a fundo quando a gente pensa então que o o Harvard recebeu um Nobel de Química se a gente pensa quantas mulheres receberam a gente tem uma lista somente de cinco mulheres nesse tempo todo somente cinco mulheres conseguiram que não tivessem químicas a gente vai ver algumas precursoras no Brasil mas mostra como que é uma uma dificuldade de ser aceita e de conseguir trabalhar dentro de um universo extremamente desigual e que coloca empecilhos para o trabalho da mulher duas são da mesma família né a Marie Quirri e a filha dela a Hélène Jélio Quirri depois só em 1964 a Dorothy Holden recebeu um prêmio Nobel depois de 1964 só em 2009 depois nove anos a Ada Ionan e depois nove anos depois a Frances Armour e é interessante quais as áreas dessas mulheres né se a gente pegar essas mulheres que receberam elas estavam sempre numa questão de áreas onde que as mulheres se encaixam nessa ciência mais de ponta né elas estão em áreas que os homens não estavam muito interessados em pesquisar então desbravando alguma área se a gente pegar todas essas eram desbravadoras de determinadas pesquisas é a Marie Quirri e a Irene de Liot sobre elementos radioativos a Marie Quirri foi pesquisa com rádio a Irene síntese de novos elementos radioativos já as três seguintes a Dorothy Holden a Ada Ionar e a Frances Armour todas elas muito ligadas à bioquímica em 1964 a Dorothy Holden recebeu o prêmio foi relativo à determinação da estrutura da vitamina B12 a Ada Ionar estudos de estrutura e função do ribossoma e a Frances Armour foi a última em 2018 evolução direcionada de enzimas então ligadas à bioquímica que é uma área também que a gente teve uma grande preeminência de mulheres mas quando a gente pensa nessa questão das precursoras a gente tem no Brasil também e aí eu acho que é menos conhecida ainda algumas precursoras eu peguei poucas peguei três porque a gente teria uma lista maior mas que eu achei interessantes porque elas são mais ou menos contemporâneas e elas tiveram um trabalho importante nas universidades brasileiras onde a gente teve a química se colocando como uma área importante de conhecimento porque quando a gente pensa nos cursos de química inicialmente os primeiros cursos universitários no Brasil eles eram muito ligados à farmácia medicina então a gente tinha química mas que trabalhavam especificamente nessas áreas só posteriormente que a gente tem realmente a química como uma área mais específica eu peguei três mulheres que eu achei interessantes porque as pessoas acham que as químicas só apareceram agora a gente tem uma ideia mais recente e a gente tem pessoas que na década de 40 elas já estavam desbravando um pouco essa área uma delas é a Blanca Vladislau ela foi professora da USP ela doutorou na USP e era pesquisando compostos de enxofre essa foi uma outra pessoa muito importante a Ada Spino e ela faleceu em 2015 porque ela também doutorou em química ela foi professora da UFRJ muito ligada à pesquisa sobre minerais que as próximas que eu vou falar também muito ligadas a isso e a apesar de ser química ela foi trabalhar nos cursos de engenharia também veja que a Ada é de 1917 e a Ada de 1920 essa eu não consegui uma foto dela a Ada noção Volosh ela faleceu em 2007 também ligada à Academia Brasileira de Ciências a outra Ada também era também desbravando porque eram pouquíssimas mulheres na química e a que eu achei mais interessante emblemática e eu trouxe para discutir um pouco com vocês apresentar talvez algumas pessoas já tenham lido algum texto dela pessoas que fizeram alguma coisa na área de história da química é a Lúcia Tosi ela faleceu em 2007 e ela foi professora visitante por um tempo na UFMG eu a conheci pesquisando um pouco atualmente sobre essa questão das mulheres na química mas eu já conhecia textos dela sobre a Marie Mildrache ela escreveu sobre a Marie Mildrache então eu tinha lido nas minhas aulas de história da química eu trabalhei com esses textos na disciplina e aí fui pesquisar um pouco mais sobre ela e achei uma história muito interessante porque ela também é uma das precursoras no Brasil e esses dados das precursoras no Brasil estão no material muito interessante que o CNPq editou e chama Pioneiras da Ciência e aí você encontra de diversas áreas quem foram as mulheres pioneiras numa coleção que eles fizeram para discutir essa questão das mulheres na ciência ela foi química ela trabalhava ela da bioinorgânica foi por isso que ela veio para como visitante para a UFMG numa um trabalho para discutir a questão bioinorgânica os dados que eu vou apresentar aqui eles são de um artigo muito interessante da professora Heloísa Beraldo que trabalhou com ela na UFMG Heloísa Beraldo é uma professora da inorgânica da UFMG um nome muito importante nessa área de bioinorgânica no Brasil e eu escrevi um artigo sobre ela então ao ler o artigo eu fui procurar outras fontes e achei outros artigos da professora Lúcia Tosi e o que eu acho mais interessante por isso eu a separei em relação às outras porque muitas dessas pioneiras e aí no livro do CNPq vai mostrar essas pioneiras nessas áreas seja da matemática da biologia da química e a Lúcia Tosi foi da química elas se envolveram com as questões da sua época elas não só eram muito boas naquilo que elas faziam na ciência mas também discutindo as questões do momento presente que elas viviam sejam as questões sociais políticas da questão feminista então a gente por isso que eu separei a professora Lúcia Tosi porque eu acho que é uma contribuição importante da gente pensar que eram excelentes cientistas excelentes pesquisadoras mas também elas discutiram além disso elas não ficavam só o só e em muito entre aspas porque já é um trabalho grande mas no laboratório elas também se envolveram com as questões sejam das mulheres sejam as questões políticas da sua época e aí a professora Lúcia Tosi escreveu um tanto de artigo que eu queria compartilhar aqui porque eu achei bom eu achei muito interessante ela vai discutir o papel ao longo da história das mulheres na ciência um desses artigos bom ela então ela é argentina ela nasceu em 1917 ela formou em Buenos Aires ela fez um doutorado em eletroquímica em 1945 ela trabalhou na universidade de Buenos Aires fez pós-doutorado em Sobor em Paris e lá em Paris ela casou com um brasileiro que não é muito conhecido na área de química mas ele é muito conhecido na área de ciências humanas que foi o Celso Furtado ela trabalhou ela voltou para o Brasil depois de estudar na França e ela trabalhou no laboratório de química do departamento de produção mineral do Rio de Janeiro e ela trabalhou em diversos lugares foi também para o Chile e ela começou a trabalhar então em 1954 no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro ela pesquisou no Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris voltou para o Paris porque o marido dela foi exilado durante a ditadura militar e ela então foi com ele para a França e de 1984 até 1988 ela esteve como professora visitante na UFMG uma das questões que eu achei bastante interessante é que ela foi para Paris exilada durante a ditadura militar e morando na França ela discutia as situações da América Latina em 1972 ela publicou uma carta na Science que ela criticou os intelectuais americanos que estavam defendendo que os sistemas econômicos dos países que estavam sob ditadura militar Brasil Chile etc dizendo que as questões econômicas desse governo eram mais importantes do que o que acontecia politicamente no país e ela escreveu um texto bastante duro criticando esses cientistas dizendo que eles estavam equivocados e que eles tinham muita dificuldade de entender o que significava sobre desenvolvimento e foi um artigo contundente uma carta contundente porque esses autores eles davam como exemplo de sucesso econômico o Brasil e ela colocou as questões relativas a desconhecer o país e desconhecer o que era uma ditadura militar no país bom na década de 70 ela fez parte de um grupo que foi formado em Paris ele tinha sido fundado em 1972 que chamava Grupo Latino americano de mulheres em Paris elas conheceram os trabalhos da Simone de Beauvoir que é uma autora muito importante na área do feminismo e elas então começaram a discutir as questões das mulheres na América Latina e elas fizeram uma revista feminina que chamava essa nós outras então eu coloquei aqui a imagem de uma edição dessas mulheres dessas revistas foi uma revista importante porque elas discutiam a questão do movimento feminista ao mesmo tempo então que ela pesquisava química ela também se envolvia com essas outras questões e aí essa participação dela no movimento feminista os conhecimentos de química ela começou a se interessar pelas questões das mulheres na ciência e ela publicou em 1975 um artigo numa revista chamada Impacto Ciência e Sociedades que era da Unesco um artigo titulado A Criatividade Feminina na Ciência depois esse artigo foi também traduzido e publicado numa revista chamada Caderno de Opinião do Brasil com outro título que chamava A Criatividade Científica da Mulher em 72 em 79 ela publicou nesse Caderno Opinião um ensaio também importante ela discutiu muita questão das mulheres na Idade Média e em 79 ela publicou esse ensaio que chamava Criptodomésticas interlocutoras inteligentes ou criadoras onde ela discutia essa questão de como a mulher ela ficou relegada a um trabalho doméstico ela que se a gente pega lá aquela plaquinha da Taput que ela dá a formulação de cosméticos de pomadas etc onde esses conhecimentos práticos como que isso vai sendo colocado cada vez mais para dentro de casa e não como conhecimentos que depois vão ser incorporados na ciência moderna então ela escreve esse artigo em 79 e esse outro que eu achei também muito interessante porque ao vários historiadores ao estudarem a Idade Média vão discutir essa questão das bruxas da caça às bruxas a gente tem uma quantidade de mulheres gigantesca que foi perseguida principalmente na Europa entre 1550 e 1650 a gente teve muitas mulheres que morreram na fogueira todo mundo já deve ter visto algum filme em que uma bruxa é queimada e aí discutir o que eram essas bruxas que mulheres eram essas eram muito da história tem até um livro que tem feito um sucesso atualmente que é a bruxa e o Caliban que é da Silva Federic que ela vai discutir isso quem são essas bruxas e por que essa perseguição às mulheres ela escreveu esse artigo na revista Ciência Hoje que é da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência um artigo de 1985 em que ela vai discutir essa perseguição às bruxas e ela vai discutir isso como um momento que antecede a ciência moderna então como a gente conhece hoje e que foi um momento importante para colocar esses saberes práticos como uma questão secundária e que a ciência moderna ela precisava então de caçar essas bruxas para que ela se colocasse enquanto ciência então um artigo bem interessante porque essas bruxas aí que ela vai discutir eram as mulheres que tinham os conhecimentos práticos os conhecimentos da alquimia que tratavam os doentes então ligados a medicina ligados a conhecimentos de astronomia do que a gente conhece hoje como farmácia do que que era possível tratar a gente tinha as parteiras que tinham os conhecimentos práticos da medicina que hoje seria obstetrícia e que isso tudo foi relegado como secundária e mulheres que tinham esses conhecimentos e que foram perseguidas então um artigo muito que eu achei assim muito interessante é possível encontrá-lo na internet eu coloquei aqui algumas referências mas se vocês procurarem com esse nome vocês vão encontrar esse é um outro artigo dela também que eu achei muito legal que ele também foi publicado na ciência hoje que é a revista da SBPC é um artigo de 1991 que chama a ciência e a mulher que tem muitas ilustrações muitos detalhes e ela vai discutir como que a revolução científica que aí alguns autores vão trabalhar como uma revolução científica do século XVII e que essas mulheres vão deixando progressivamente de exercer atividades que envolviam algum tipo de conhecimento seja na química na biologia na farmácia e como que consolida o trabalho da mulher como um trabalho doméstico e então isso se a gente pega então essa sequência de artigos da caça às bruxas etc que era necessário isso para uma consolidação da ciência moderna outro artigo que eu achei muito interessante dela todos ligados a essa temática é esse que vai discutir as mulheres e a ciência sabe as bruxas ou sabichonas também ela vai destrinchando essa questão das mulheres e como que vai se criando um imaginário de bruxas de questões que vão desmerecendo deixando em segundo plano os conhecimentos que as mulheres tinham em relação a isso ela vai pegando desde as sociedades pré-históricas o papel da mulher na medicina na astronomia na física ela vai pegando detalhando cada um deles e esse foi o que eu já tinha comentado que foi o meu primeiro artigo que eu li dela que é muito ligado à história da química ela vai fazer um estudo profundo sobre a Marie Mildrache depois tem uma outra professora também que tem tese sobre a Marie Mildrache tem estudos interessantes mas isso dela é o primeiro que vai discutir a Marie Mildrache que era para ser oceana e ela considera como uma feminista no século 17 é um artigo que vale a pena ler acho que um dos melhores artigos dela ela vai discutir o livro que ela escreveu a química caridosa e fácil benefício das mulheres que é o livro que a Marie Mildrache escreveu que eu já tinha colocado a imagem e é um artigo que dá para conhecer bastante a Marie Mildrache ela faz um estudo sobre diversas autoras sobre diversas várias autoras da idade média ela vai pegar pessoas que foram inviabilizadas ficaram invisíveis em diversas áreas seja na astronomia na medicina ela vai pegar essas mulheres e vai fazer estudos discorrendo sobre elas então para quem quer conhecer um pouco das mulheres da ciência ao longo da história a Lúcia Tosi é uma autora muito interessante é uma precursora da química uma precursora nesses estudos de história da ciência considerando as mulheres ela traz bastante referências sobre outras autoras que as pessoas podem se interessar e aí quando a gente pensa nisso que a gente teve essa os dados não são muito não colocam uma perspectiva muito boa em relação à produção das mulheres quais são as questões por que essa questão das mulheres se a gente pensa nas salas de aula desde o ensino básico a gente já tem algumas pesquisas na verdade diversas pesquisas mostrando como que o tratamento que os professores dão às mulheres desde o início vão fazendo com que as mulheres se afastem da ciência e não se vejam como cientistas ou como matemáticas como uma possibilidade de carreira de ir por essa área é colocado por exemplo que as habilidades na matemática não são coisas para as mulheres e a gente vê até hoje na universidade em aulas de cálculo as pessoas colocam ah você não vai dar conta nos cursos de engenharia as mulheres não deveriam estar aqui essas construções históricas elas são importantes para colocar para a gente refletir quais as perspectivas como diante de uma situação que ela não é desse momento mas ela é uma construção histórica e quais as perspectivas que a gente pode ter eu trouxe alguns dados aqui relativo mais recentes em que vão colocar essas questões das mulheres e também a maternidade que é uma outra questão que eu não tinha tocado antes mas como que essa questão da maternidade coloca desafios para as mulheres na ciência e se a gente pensar agora no momento de tantos webinários de tantos seminários tantas coisas remotamente como que a mulher se coloca nisso como que está a situação diversas instituições vão começar o ensino remoto como que vai ser isso para as mulheres professoras mães estudantes numa situação de desigualdade diante das condições as condições não são iguais para os homens e mulheres atuarem então quais as questões que a gente tinha que refletir para pensar nessa igualdade de gênero que é tão importante considerando que não é dado uma incapacidade da mulher essa discussão da mulher ser incapaz para determinadas áreas é uma construção histórica que teve ao longo da história perseguições como foi a questão da caça às bruxas que teve perseguições invisibilidade inclusive coisas não muito legais como as pessoas pegarem pesquisas de mulheres então assim como entender essa construção histórica e como pensar além pensar nas perspectivas que a gente tem mas para isso a gente tem que conhecer qual é a situação uma página que eu indico muito para as pessoas que querem discutir as questões de gênero na ciência essa página do Parenting Science elas fizeram alguns encontros elas fizeram dois estudos que eu gostaria de trazer aqui para vocês estão disponíveis no site desse grupo tem página no Facebook também que elas vão discutir a questão do impacto da maternidade na carreira científica das mulheres brasileiras elas mandaram o formulário para diversas universidades e aí 1.182 docentes responderam 104 estudantes de pós-graduação 13 pessoas no pós-doutorado 64 esses eram homens das pessoas que responderam 78% eram mães e 22% sem filhos grande parte 56% só com um filho quem cuidava quem cuida dessas crianças 54% é somente a mãe 6% pai e mãe o pai com tempo limitado e 34% ambos ambos pais dividindo o tempo qual que é a fala das docentes mães eu acho que para quem está vendo acompanhando agora esse webinário eu acho e se for mulher vai se identificar muito com essas falas falta de empatia com as mães no meio acadêmico poderia ter sido diferente se houvesse um pingo de compreensão e empatia coordenadores que dizem estamos aqui na primeira reunião infelizmente isso aconteceu e aponta para a barriga de uma grávida a gente já tem casos inclusive na instituição que eu trabalho da pessoa falar não vamos contratar uma mulher nesse concurso não porque ela vai ter filho e a gente vai ficar com uma pessoa fora da universidade a questão de como o filho é colocado como empecilho as pessoas com medo de não conseguir se manter na pós-graduação não conseguir manter a produtividade e aí esses textos esses pedaços de texto são das pessoas que responderam a questão de publicação como que desgasta a saúde mental como que as cobranças elas não são as mesmas considerando que quem cuida dos filhos grande parte dos respondentes das pesquisas são as mulheres e já as professoras sem filhos colocam também o medo de ter filhos o receio e como identificando nisso um empecilho para uma produtividade acadêmica um dos motivos de não ter filhos é o tempo que a profissão exige o sistema que estamos inserido é desumano torna a produção científica prioritária estressante não sou mãe atualmente mas antevejo uma queda de produtividade quando decidir ser mãe e deveria ter uma opção no lápis maternidade isso deveria ser levado em consideração em relação a essa última fala o sindicato dos docentes da USP acompanhou um caso recentemente de uma professora que ela teve avaliação de desempenho dela muito ruim porque ela ficou grata estava de licença maternidade e elas colocaram os mesmos parâmetros de avaliação comparando a produção dela de pessoas que não estavam de licença maternidade então é uma questão bastante recente e aí pensando no momento que nós estamos vivendo que é a pandemia onde as pessoas estão em casa a gente tem feito tem trabalhado com crianças dentro de casa que também estão sem aula a gente tem trabalhado com o carro do ovo passando o carro da pamonha todas essas questões elas colocam para a gente desafios e aí esse grupo o Parenting Science fez uma pesquisa sobre a produtividade acadêmica durante a pandemia colocando alguns recortes de gênero e raça dos docentes que estão conseguindo trabalhar normalmente remotamente 8% são mulheres 18,3% dos homens fizeram que estavam tudo bem agora quando a gente tem um recorde de gênero 4,1% de mulheres com filhos elas colocam que estão conseguindo trabalhar normalmente 18,4% de mulheres sem filhos estão conseguindo trabalhar normalmente se a gente compara os homens com filhos 14,9% diz que conseguem trabalhar normalmente para os negros e negras 10,6% estão conseguindo trabalhar remotamente e brancos e brancas 11,6% então a gente tem um recorte não só de gênero mas também de raça nessas questões a questão do cumprimento de prazos solicitação de bolsa submissão de relatório prestação de contas quem conseguiu cumprir o prazo 70,4% das mulheres que responderam disseram que conseguiram cumprir o prazo e a quantidade de homens que conseguiram cumprir o prazo é maior 79,6% das mulheres com filhos 66,6% e homens 79,9% os homens com filhos então veja que a gente tem uma diferença na questão de filhos entre homens e mulheres porque 66,6% das mulheres com filhos disseram que conseguiram cumprir os prazos e já os homens aumenta isso para 77,1% um pouco mais de 10% quem se diz beneficiado com a prorrogação dos prazos as mulheres se sentem mais beneficiadas com isso ou seja quando coloca o prazo isso melhora a situação das mulheres os docentes que submeteram artigos como planejado as mulheres elas conseguem submeter menos nessa situação de pandemia do que os homens e aí de novo eles fazem um recorte da raça que também para as mulheres negras a situação é mais complicada do que para as mulheres brancas para as mulheres que têm filhos menores a situação é bem mais complicada filhos menores que um ano fica muito mais difícil para as mulheres conseguirem cumprir os prazos submeterem do que mulheres que têm filhos maiores é e quem foram essas pessoas que responderam é 3.629 docentes pesquisadores do país inteiro e aí grande parte que respondeu era da região sudeste e sul menor quantidade foi da região norte mas de todas as áreas sejam ciências sociais ciências da saúde humanas é uma pesquisa interessante que nos coloca o desafio de pensar nas questões como eu disse históricas de como se constrói isso mas também nas perspectivas como que a gente vai lidar com essa situação quando a situação fica mais adversa e a gente tem vivido um momento em que a situação está mais adversa eles fizeram pesquisa também com os alunos da pós-graduação como que isso impacta a pesquisa na pós-graduação novamente fica mais difícil para as mulheres trabalharem remotamente 36,4% dos homens estão conseguindo trabalhar 27,7% dos homens das mulheres estão conseguindo trabalhar grande parte se sente impactado principalmente quem tem filhos as mulheres ficam mais impactadas do que os homens diante da desigualdade de quem cuida e de quem fica responsável pelas questões eu acho que são questões para a gente pensar do ponto de vista histórico e de perspectivas os alunos após-graduação também de todas as áreas grande parte bolsistas 60% bolsistas onde então a questão dos prazos fica mais complicada poucas mulheres com filhos responderam grande parte era de mulheres sem filhos todos esses dados estão disponíveis na página do Parent and Science e eu acho que é interessante a gente entender pensando que se coloca para a gente desafios maiores nesse momento e para terminar alguns materiais que eu acho que são interessantes e que estão disponíveis para as pessoas se aprofundarem um pouco um é um clássico que é o do professor Chassot o professor Chassot é histórico na área de ensino de química que problematiza essa questão das mulheres na ciência e ele começa como o livro é uma pergunta a ciência é masculina ele vai dizer que é e vai colocar um pouco essa questão histórica como se constrói isso historicamente esse livro é muito interessante ele vai discutir se o feminismo mudou a ciência e como que aí ela pega então esse aspecto histórico com dados mais recentes é um livro que está disponível o pdf dele basta procurar na internet que a gente acha o pdf ele tem essa edição em português então fica bem mais fácil de ler esse é um livro muito interessante também do grupo da PUC de São Paulo que discute a história da ciência a professora Maria Helena que é da USP São Paulo ela tem texto bastante interessante sobre essa questão das práticas femininas a professora Laís que é da Federal de Juiz de Fora ela tem um texto também sobre a Marie Mildrake é um texto muito interessante para quem quer se aprofundar na questão das mulheres na ciência e a Sônia Toneta ela fez uma pesquisa sobre a Marie Quirie então são três mulheres que valem a pena a gente ler esse livro não está disponível em pdf mas é possível encontrá-lo facilmente à venda eu não falei dela aqui porque acho que quando fala em mulher na ciência todo mundo fala dela mas eu gosto muito desse livro do Gabriel Pugliese porque ele vai discutir como que também a Marie Quirie há em volta dela uma construção de um feminino do que é ser uma mulher na ciência daquela que abdica de diversas coisas então se constrói também uma uma mulher na ciência então assim não é qualquer mulher que pode ser a cientista e ele vai trabalhar nesse livro essa questão e eu acho que vale a pena a gente problematizar isso porque existem vários tipos de mulheres na ciência e quando se cria um modelo a gente também tem problemas algumas referências eu vou pedir depois pro Ezra colocar na descrição do vídeo essas referências para quem se interessar peço desculpas pela confusão no início da apresentação porque é é difícil lidar com essas tecnologias eu não sou igual a Luciana que já pesquisou tiques anteriormente então eu sempre deixei esse trabalho tecnológico para os meus alunos que sempre me ensinaram muito e agora sem a presença deles fica um pouco difícil para mim mas a gente vai apanhando e fazendo obrigada está aberta as perguntas como eu disse não é tem pessoas que pesquisaram investigaram muito mais a fundo foram as que eu deixei na referência mas estão abertas as questões obrigada muito obrigada Clarissa acho que foi muito rica a sua fala o pessoal comentou bastante aí no chat a gente teve muitas interações e muitos comentários de pessoas que que tinham algum conhecimento a respeito do tema e comentando como essa temática é importante e é necessária e algumas pessoas com pouco conhecimento sobre o tema e demonstrando o quão é importante essa discussão precisa ser feita para a gente poder realmente discutir essas questões e principalmente nos fazer mais presente nessas questões que são essenciais da gente pensar da gente discutir da gente entender por que que isso está por que que isso ocorre que eu acho que é um fenômeno que a gente precisa compreender e para poder até modificar isso a gente precisa compreender e identificar essas questões para poder modificar e hoje estamos nós duas aqui duas mulheres que trabalham com ciência professoras pesquisadoras então acho que é muito significativo isso também fico muito feliz feliz aqui da sua fala e de poder trazer essa discussão para o nosso canal na live de hoje e a gente conseguir trazer esse despertar de tantas pessoas que comentaram aí no chat e a gente fica muito feliz de conseguir despertar isso algumas pessoas falaram da questão das referências pedindo referências pedindo indicações outras a medida que você foi falando as pessoas foram procurando na internet achando os materiais também colocando e um compartilhando com o outro então isso foi muito interessante também a gente vê esse fenômeno ocorrendo acho que é muito legal esse momento ao vivo nos permite isso também então acho que a gente tem momentos muito ricos que até os próprios participantes contribuindo nos ajudando a divulgar a ciência e mostrar os trabalhos de diversas mulheres importantes nesse processo para o pessoal que está assistindo a gente já vai divulgar daqui a pouquinho o link para a solicitação dos certificados então fiquem atentos ao chat a gente vai colocar no chat o link para preenchimento e solicitação dos certificados quem quiser o certificado a gente está enviando os certificados à medida que a gente consegue produzi-los é um processo um pouquinho moroso que a gente faz tudo manualmente nós mesmos que fazemos eu e o professor Estras então às vezes demora um pouquinho às vezes tem algumas semanas que a gente consegue adiantar esse processo um pouquinho mais só para a ansiedade do pessoal que está esperando o certificado que às vezes alguns perguntam só para diminuir um pouquinho a ansiedade e aí Clarice eu queria colocar algumas perguntas que surgiram a gente teve várias perguntas tem muitas perguntas ainda surgindo ainda bem que bom que esse assunto suscitou bastante discussão e aí eu queria começar vou começar e pensei em fazer alguns blocos de perguntas para a gente poder agrupar algumas perguntas que tem uma temática semelhante e aí você poder comentar pode ser assim? Sim? Claro ok então o Esdras vai projetar ele está projetando algumas as perguntas que eu vou fazendo e aí a gente vai juntando e você vai respondendo ok? Eu separei aqui primeiro três perguntas que eu tentei agrupar aí para a gente poder discutir o Henrique Rezende ele fala assim Clarissa qual seria o principal aspecto para justificar a diferença de gênero na escolha da carreira científica principalmente na área de exatas aí a Scarlett Kettley coloca assim o programa Mulheres na Ciência tem ajudado a melhorar esse quadro no entanto a maioria ainda recorre para a biologia a senhora acredita que o receio às exatas faz com que não escolham química? E aí a Francielle Borges faz uma pergunta com um comentário a senhora acredita que algum dia as mulheres na ciência terão o mesmo reconhecimento? Então acho que a gente pode começar com esse bloco dessas três perguntas aí se você quiser comentar para a gente São perguntas interessantes profundas e que não tem uma resposta simples então assim o que justificar essa diferença eu acho que assim é uma construção histórica eu recomendo muito a leitura do texto da Lúcia Tose sobre essa questão das mulheres das bruxas etc porque mostra como que determinados conhecimentos eles foram menos valorizados em detrimento de outros como que isso vai tirando a mulher de uma vida social e colocando ela para dentro de casa a gente consegue retomar essa questão da mulher para fora de casa com a revolução industrial onde você precisava de mão de obra e aí as mulheres vão mais trabalhar e depois com a primeira e a segunda guerra mundial segunda guerra mundial é determinante para a mulher se inserir no mercado de trabalho porque você teve uma matança de homens os homens morreram então tinha que ter alguém para assumir esses postos então isso começa a colocar a mulher novamente para fora de casa e isso dá mais possibilidades a questão da escolarização é importante você ter as mulheres fora da escola durante muito tempo faz com que poucas mulheres sigam uma carreira científica seja qualquer ou qualquer outra carreira então por isso que eu acho que entender historicamente é importante e quando a gente pensa então bom, agora as mulheres estão na escola elas têm acesso ao mercado de trabalho porque então que não se dá e aí eu acho que vem como que a gente coloca essa questão para as meninas se a gente pensa desde pequeno o que você dá para as crianças brincarem para os meninos as pessoas acham muito mais legal dar brinquedo de construir de montar brinquedo de determinados tipos de raciocínio do que para meninas e aí começa a criar estereótipos menino não pode brincar com boneca ele tem que brincar com jogo de montar a menina não vai conseguir montar então são coisinhas que vão ao longo da vida colocando isso na escola as meninas são pouco incentivadas a falar se posicionar é mais deixar os meninos tomarem a frente eu tenho uma filha de nove anos e eu vejo como isso se coloca ela é super curiosa eu acho toda criança é curiosa mas como que isso vai sendo podado os meninos teve a gente numa atividade do PIBID quando eu era coordenadora do PIBID a gente fez atividade para crianças e como que tem umas coisas que são naturalizadas os meninos empurrarem naturalizados e não deveriam os meninos empurrarem as meninas para eles verem os experimentos fazerem os experimentos porque aquilo é perigoso a menina não pode fazer não tinha nada de perigoso coisa para criança não ia ser perigoso de experimento então eu acho que é uma construção e que parte de políticas públicas por isso que eu acho que esse esse programa Mulheres na Ciência é interessante porque ele coloca a possibilidade de você chamar as meninas elas são quando a mulher é mais assertiva ela é colocada como grossa etc então se você dá a possibilidade da criança participar das meninas participarem isso aumenta as possibilidades então de ter políticas públicas a questão de ter materiais para os professores trabalharem de você ter mostrar para as meninas as possibilidades então programas que levam isso na escola livros, materiais tem um livro que eu acho muito interessante se eu tivesse inspiração e tempo eu acho que seria legal escrever no Brasil que é 50 Mulheres que Mudaram a Ciência é um livro para criança e que assim mostram tanto de mulher na paleontologia na biologia na medicina na astronômica tanto de coisa então eu acho que são diversas questões mas para que tudo isso aconteça é importante as pessoas se posicionarem e realmente acharem essa questão importante porque quando não acha importante não faz então eu acho que tentar sintetizar é uma construção histórica mas que é uma construção histórica que a gente pode intervir na realidade para alterá-la e mudar esses parâmetros colocados e que é uma luta de precursores como eu coloquei algumas químicas né como precursores da área mas que a gente pode dar uma forcinha nisso tendo políticas sejam domésticas sejam públicas para superar um pouco isso ok realmente né acho que essas questões são são para a gente refletir mesmo né como que a gente pode nós mesmos né enquanto professores e formadores de professores né refletir como a gente pode tentar ajudar a mudar essas situações né tem um bloquinho que eu coloquei duas perguntas o professor Flávio Rezende do Química é 10 ele coloca assim professora Clarissa como é a presença da figura das mulheres cientistas nos livros de ciências biologia física ou química elas se encontram presentes como melhorar sua presença muito obrigada a ou Evelyn 2009 coloca assim professora existe algum livro que reúne todas essas cientistas quando são homens a gente sempre encontra uma espécie de linha do tempo com os grandes nomes mais alguma nessa linha essas duas nesse bloco bom em relação a materiais eu acho que é um desafio produzir materiais sejam didáticos ou de divulgação científica que coloquem essa situação a gente tem pouquíssimos materiais então uma das coisas que me me envolveu nisso foi na disciplina de história da química então de pensar assim se eu quero que isso seja uma temática trabalhada ah vou dar um texto para os alunos lerem cadê os textos então aí você começa a pesquisar investigar foi assim que eu encontrei esses textos porque realmente não tem um material que a gente tem pesquisadoras e pesquisadores que se dedicaram a isso mais pesquisadores que se dedicaram a essa problemática eu falei o nome da professora Maria Helena Roche Beltran e da professora Laís Trindade desculpa da UFJF que eu sei que são pesquisadoras que trabalharam com essa temática e tem materiais muito bons em relação a isso e aí hoje dando uma pesquisada de novo eu achei muitos materiais interessantes no Google acadêmico de TCCs sobre essa temática então assim acho que cabe a nós incentivar a produção desse tipo de coisa mas nos livros didáticos aquilo que a pessoa falou da linha do tempo você não encontra essa citação às mulheres o máximo que aparece é Marie Curie assim como uma única no meio de um tanto de homem então acho que é insistir nessa produção de materiais didáticos que tenham essa temática mas também divulgar materiais que tragam isso então assim para quem é como eu Luciana professor da universidade incentivar que os alunos façam o trabalho de conclusão do curso sobre o tema produzam sequências didáticas sobre isso porque essas sequências didáticas elas podem se transformar em materiais que a gente pode trabalhar com os alunos hoje a gente tem a facilidade dessa divulgação via web eu conheço alguns livros de divulgação científica materiais acadêmicos que são esses TCCs as dissertações e as teses e materiais de divulgação científica que trazem essa questão das mulheres um que eu achei muito interessante foi esse que eu disse que eu dei de presente para minha filha e são 50 mulheres na ciência que tem de diversas áreas essas cientistas então é um livro muito interessante mas é um desafio quem se interessar em produzir mais eu acho muito bom inclusive Clarissa você não está acompanhando o chat mas a professora Maria Helena Rocho Beltrán está conosco ela fez alguns comentários no chat nos honra com a sua presença é é um verdade ela é doutora nisso então assim fico até constrangida de me de me colocar nesse papel de estar falando sobre isso porque ela que é a pessoa mais gabaritada para falar não mas a gente vai dando nossos pitacos né ela é uma professora pesquisadora né que estuda profundamente né a área de história da ciência e e a gente fica muito feliz dela estar aqui presente com a gente né está aqui prestigiando e comentando no chat né deu sugestões de leitura né ela está ajudando a gente aqui também nesse processo é e aí eu separei um outro bloco com duas perguntas é que apareceram também aqui tá é a Rosália Felipe ela coloca assim em que momento as mulheres negras aparecem na ciência e a Juana de Oliveira ela coloca professora Clarissa você acha que a ciência vai ser mais igualitária em questões não só de gêneros mas também raciais então acho que essas duas perguntas né que trabalham essa temática racial né que eu acho que é que você comentou né e aí você você podia falar um pouquinho mais sobre isso como eu disse eu não sou especialista na temática então assim sempre vai ter pessoas mais gabaritadas e eu gosto de citá-las porque aí as pessoas podem procurá-las né como eu disse o grupo da PUC de São Paulo que é o grupo da professora Maria Helena é tem muito material interessante recomendo a todas em relação a essa questão das mulheres negras eu tinha agora que eu vi que eu já falei que eu falei demais né então assim porque era uma temática também que eu queria colocar que esse recorte também é importante elas são mais se as mulheres já são invisíveis as mulheres negras mais ainda é e é como se elas não existissem também né porque fica parecendo que não existe mas na verdade existem existem pessoas é um grupo muito importante de pesquisadoras negras é aqui a gente tem em Minas Gerais a Nisseia a Nisseia tem trabalhos nessa área eles tem produzido muitas questões sobre como se coloca isso e a professora Bárbara Karine da UFBA ela inclusive tem um livro que é sobre as mulheres negras na ciência onde que elas estão é se vocês se vocês procurarem é um livro publicado pelo Livraria da Física ele inclusive hoje na página do Facebook ele colocou o livro da professora Bárbara sobre essa questão das mulheres negras foi dentro dessa perspectiva de do trabalho da da SBPC eu não sei se a história é bem essa mas assim ela foi chamada para fazer e não tinha espaço para as mulheres negras e ela que é muito brava quando pede uma coisa para fazer ela vai faz ela fez um livro sobre essa questão ela tem alguns artigos publicados sobre isso exatamente para se contrapor a como que elas não aparecem na química então ela faz ela tem uma uma página do Facebook que chama Descolonizando Saberes onde ela vai citando pesquisadores negros cientistas negros e ela fez um livro sobre a questão das mulheres negras então é uma pessoa que sim para quem se interessar pela temática importante eu acho que é uma luta conjunta pensar essa questão das mulheres das mulheres negras porque está dentro de uma perspectiva que eu acho que a gente tem que não desistir porque como é que faz para que isso tome corpo eu não desisti da discussão não achar que porque existem empecilhos é meio que eu sou otimista e pessimista ao mesmo tempo porque eu não desisto dessas lutas eu acho que a gente não pode como agora que eu coloquei na publicação das mulheres ter caído em relação à pandemia significa lutar por condições dentro da universidade que levem em consideração a condição das pesquisadoras a condição das professoras não dá para cobrar só um exemplo básico ensino remoto numa situação que a pessoa tem duas crianças pequenas em casa não dá para colocar como se ela tivesse uma disponibilidade 24 horas por dia então todas essas questões são detalhes que a gente não pode ir desistindo porque está difícil e conseguindo aliados nessa luta então acho que é um pouco por esse caminho é isso mesmo acho que é a gente precisa reconhecer você falou da Niceia da UFO está aqui pertinho da gente eu estou aqui em Uberaba o Uberaba e o Berlândia está pertinho então a gente eu nem quis falar o Uberaba porque eu tenho vergonha porque eu sempre confundo o Uberaba e o Uberaba eu não citei a instituição dela para não passar vergonha de errar não, não tem importância não é porque está aqui pertinho e aí eu me lembrei e a gente vai pensando junto aí a professora Marilena ela colocou assim foi maravilhoso Clarissa tá, então fica tranquila que ela gostou tá bom eu separei mais duas perguntas aqui que eu juntei Clarissa a Rafaela Pinto ela coloca assim você acredita que a rejeição à mulher na ciência já se inicia nos processos seletivos para a pós-graduação nos quais as bancas avaliadoras são formadas majoritariamente por homens e a Eliana Silva coloca de acordo com as suas pesquisas saberia nos informar em qual país existe o número de mulheres atuando nas áreas das ciências acho que é um número maior, né de mulheres atuando nas áreas das ciências qual fator cultural estaria favorecendo esse dado eu acho que essas duas dá pra gente discutir um pouquinho eu acho que essa questão das mulheres na ciência ela se inicia antes da pós-graduação porque aquele dado que saiu na Química Nova sobre as mulheres na Química ela mostra que as mulheres são a maioria tanto na graduação quanto na pós-graduação eu acho que a questão não é essa ela se inicia um pouco em relação na educação básica nos anos iniciais quando você tem professor isso são pesquisas na área de educação por exemplo da questão da matemática eu li uma pesquisa recentemente sobre isso de como que as meninas são colocadas como incapazes para aquele tipo de conhecimento os meninos vão ter um raciocínio lógico a menina vai ser mais sentimental então isso vai afastando um pouco mas em algumas áreas você tem os cursos de Química por exemplo você tem uma eu sempre dou aula nos primeiros períodos você tem uma quantidade maior de mulheres do que de homens então a questão não está nesse início da carreira você tem na pós-graduação mais mulheres sendo aprovadas porque elas começaram a ter mais mulheres na graduação a questão é como se dá o acesso depois na continuidade dessa carreira e aí você tem diversas questões que vão impedindo na contratação de você pensar que em detrimento da mulher ou homem escolhido porque essas questões elas não são da universidade eu acho que isso que é uma questão importante a universidade ela é parte da sociedade onde essas questões estão colocadas uma discussão na sociedade a questão dos filhos da casa é uma questão das mulheres como se isso fosse simplesmente o trabalho feminino e que tem que manter a casa mas isso é uma construção histórica que relegou a mulher para dentro de casa então ao discutir a universidade a gente tem que pensar que para que a mulher tenha acesso a essas questões a gente tem que discutir igualdade de gênero nessas questões e aí são questões que vão de políticas públicas até discussões domésticas mesmo porque que numa discussão vamos pensar que coisa simples que hoje está todo mundo fazendo que é o trabalho remoto você tem igual eu estou agora numa discussão aqui com vocês meu companheiro está numa outra discussão também de trabalho então assim você tem duas pessoas cada um em um quarto aqui discutindo as questões se minha filha precisar de alguma coisa por que que tem que ser só a mãe o pai também tem essa situação agora isso vai se dar dentro de uma universidade dentro do trabalho com discussões de igualdade de gênero você colocar as questões de políticas públicas como a questão de locais para as crianças ficarem de ter acesso a creche ter acesso a serviços públicos que sejam compatíveis com as pessoas todas trabalharem não só os homens sairem de casa e relegarem para casa o trabalho feminino então não é uma questão da pós-graduação os dados mostram isso mas é uma questão de como a sociedade se comporta em relação a essas questões e quais as políticas a gente tem que pensar e eu não conheço assim não tenho dados de outros países mas eu sei que em alguns países você tem uma igualdade maior de gênero de mulheres cientistas mas todas elas enfrentando os mesmos problemas nesse livro que eu coloquei a capinha dele feminismo mudou a ciência você tem ela traz alguns dados de países como Estados Unidos Canadá e França que são bastante interessantes acho que essas essas questões que se abordou são importantes porque a gente vê muito essa questão da atribuição o papel que se atribui a mulher no cuidado dos filhos até toda essa questão que você comentou e que a gente precisa repensar e mudar os nossos nossos companheiros os nossos companheiros tem que também auxiliar nesse processo de cuidado de casa cuidar dos filhos isso não é papel só da mulher e a gente também tem que repensar e como isso afeta o nosso dia a dia você comentou a respeito da quantidade de lives que a gente tem tido tem acompanhado durante esse tempo aí de pandemia eu vi uma charge esses dias que falava assim no primeiro quadrinho tinha uma criança que falava assim professora o seu filho está atrapalhando a nossa aula porque mostrava o menininho chegando e teoricamente atrapalhando a mãe na aula e aí a professora falou assim não na verdade a aula é que está atrapalhando a dinâmica aqui em casa mais ou menos isso a charge que é um pouco disso a gente trouxe as questões do trabalho para casa e as responsabilidades as coisas que acontecem no dia a dia não param e a mulher muitas vezes é atribuído esse papel de cuidar dos filhos de estar acompanhando ou de estar mais de perto eu vejo isso eu não tenho filhos mas eu vejo isso com algumas colegas e amigas professoras aqui da universidade que colocam um pouco disso eu preciso fazer isso porque meu marido não dá conta enfim acho que a gente precisa mudar um pouco esse cenário dos nossos companheiros entender a importância da divisão de tarefas de não atribuição desse papel apenas a mulher acho que são questões que a gente precisa realmente pensar e aí eu juntei duas perguntas aqui que surgiram uma bem no inicinho da sua fala e outra mais para o meio mas como elas tratavam da mesma temática eu juntei as duas que eu achei bem interessantes a Carol Cavalcante coloca assim as bruxas da idade média também se encaixam nesse tópico e a Daniele de Oliveira Frois coloca as mulheres na ciência eram consideradas como bruxas e por que os homens também não eram considerados bruxos então nesse artigo da Lúcia Tose e nesse livro da Silvia Federica que eu também recomendo para quem se interessar pela temática as duas discutem duas vertentes diferentes no sentido de entender um pouco o que foi essa caça às bruxas mas pensando mais no texto da Lúcia Tose que tem a ver mais com a questão da ciência porque a da Silvia Federica que chamou Caliban e a bruxa ele vai discutir mais em geral mas ela pega a questão da ciência que elas discutem que essas mulheres que foram consideradas bruxas na idade média eram mulheres que tinham conhecimentos que eram aqueles conhecimentos que aí eu falei dos práticos ligados a precursores do que é a ciência hoje mas conhecimento de astronomia conhecimento de tratamentos com ervas com infusões com pomadas os conhecimentos das parteiras então você tem alguns trabalhos sobre a história da medicina muito interessante mas que você tinha as mulheres com esse conhecimento e tudo isso para se firmar a Lúcia Tosa vai falar que para se firmar a ciência moderna isso tinha que ser tinha que acabar ela discute em um dos textos que a ciência moderna para se firmar onde o mecanicismo ganha mais espaço você tinha que limpar a área desses conhecimentos considerados secundários porque eram muitos conhecimentos ligados às práticas aí de novo vou citar a professora Maria Helena porque ela vai discutir muito isso em muitos livros que eles publicaram textos então eu recomendo muito que essa diferença dos conhecimentos práticos do que é o conhecimento da arte do tecnei então isso a Lúcia Tosa vai falar que era a perseguição às bruxas tem essa vertente também de acabar com determinados tipos de conhecimento e relegar a mulher e quem tinha esses conhecimentos eram as mulheres então você não tem perseguição aos homens bruxos porque quem tinha esse conhecimento eram as mulheres no Calibranha Bruxa que é esse livro da Silva Federica ela vai falar em um dos capítulos que essa perseguição às bruxas é marco-nascimento da ciência moderna como uma necessidade também para o capitalismo e para a ciência moderna porque as mulheres eram as detentoras da terra e desses conhecimentos práticos então para quem se interessar pela temática eu recomendo muito esses dois livros porque eles vão colocar um pouco isso e aí você não tem essa perseguição aos homens porque não eram eles que tinham esses conhecimentos práticos ok Clarissa a Daniele de Oliveira Frois ela fez várias perguntas e comentários aí tem uma outra pergunta dela e eu fiz um bloco aqui com três perguntas e uma delas é dela ela fala assim como pode ser feito para que as meninas desde a infância tenham vontade de ser cientistas aí a Carolina Pachon coloca assim qual é o papel da educação ante a influência de ter poucas mulheres na ciência e principalmente na química como isso é promovido pelos governos e a Sônia Cristina coloca acho também que a família e conhecidos devem influenciar nossas crianças a serem pesquisadoras cientistas etc dessa forma com apoio elas poderão driblar esses bloqueadores da sociedade então a gente falou um pouquinho da questão da infância desde de criança de como que isso surge ou como que a família pode contribuir qual que é o papel do governo enfim acho que essas são questões que dá pra gente discutir um pouquinho aí assim eu acho que uma questão fundamental é a gente ter políticas públicas pra isso porque a escolarização hoje é uma realidade na nossa sociedade se a gente tem se a gente tem escolas que coloquem conhecimento científico conhecimento artístico conhecimento literário como relevantes as crianças vão poder ser o que elas quiserem eu acho que uma questão importante é essa ser tudo que tiver todas as possibilidades apresentar para as crianças todas as possibilidades e isso parte de políticas públicas e aí a família ela pode incentivar e etc mas a gente vive numa sociedade que hoje grande parte da nossa convivência são nesses grupos sociais mais amplos e as crianças tem a escola como referência inclusive essas questões da escola podem mudar a questão da casa como que se coloca eu acho que antes de incentivar a criança a ser cientista a gente tem que incentivar todos os potenciais que ela tem porque todos os conhecimentos são relevantes o que seria da vida da gente sem arte sem a filosofia sem a literatura sem a química sem a física sem a matemática infelizmente a gente às vezes tem escolhas e a gente decide por uma questão eu não acho que são conhecimentos natos não existe um bom existem oportunidades possibilidades que as crianças vão depois ir se identificando então acho que do ponto de vista de política pública que é o que a gente pode mais interferir é de pensar numa escola que promova conhecimentos e que dêem oportunidades e esses conhecimentos sejam artísticos sejam de ciências e que as crianças depois possam escolher não dá pra gente pensar numa escola que só tem aula de matemática de português porque tem que arranjar um emprego depois primeiro porque não tem emprego nessa sociedade a gente está vivendo uma crise de desemprego gigantesca mas então qual é a situação da gente pensar que é possível incentivar e que a escola promover determinados conhecimentos é importante que as crianças tenham acesso e aí quando a gente fala nas crianças não é dizer que existem brincadeiras de homem de mulher que os meninos gostam de matemática e as meninas vão gostar de arte que determinadas coisas não são coisas de menino a fazer então tem todos esses posicionamentos mas eu sou uma defensora ardente da educação como a possibilidade de políticas públicas como possibilidade pra que isso aconteça Ok obrigada Clarissa eu estou tentando comentar menos pra gente ter mais perguntas né porque senão eu falo e atrapalho a sua fala na verdade né eu fiz outro bloco de perguntas aqui a Daniele de Oliveira Freud de novo né ela fez vários comentários ela coloca assim porque as mulheres não são conhecidas na ciência mesmo sabendo que tem muitas mulheres fantásticas e aí Eveli 2009 coloca professora qual sua opinião pra gente só ouvir falar da Marie Quirie como cientista sendo que temos várias mulheres parece que nunca teve nenhuma que estudasse química antes dela e aí o Rivaldo Lopes da Silva ele coloca assim o filme o filme Radiotivic foi lançado ano passado e conta um pouco da história da Marie Quirie gostei muito postras muito sobre os bastidores do fazer ciência então ao mesmo tempo que a Daniele coloca a questão de que as mulheres não são conhecidas a Eveli e o Rivaldo falam da questão que a Marie Quirie é muito conhecida e muitas vezes a gente só ouve falar dela quando a gente fala de mulheres na ciência teve até alguém no chat que eu vi que colocou a questão de que não sabia que ela tinha uma filha que também se destacou nessa área eu não me lembro quem foi que colocou mas eu vi que quando você comentou sobre isso alguém comentou ah eu nem sabia que ela tinha tido uma filha que também se destacou nessa área enfim então acho que os dois contrapontos ao mesmo tempo que a gente tem às vezes pouca divulgação pouca poucas poucas mulheres sendo reconhecidas no seu trabalho ao mesmo tempo às vezes a gente tem uma ou poucas sendo faladas e aí a impressão que tem é que não tem mais nenhuma é só aquela no caso da Marie Quirie ela é muito reconhecida na área e aí isso surgiu achei interessante da gente juntar essas duas visões Bom isso daria outra discussão acho que essa discussão da Marie Quirie é interessante uma sugestão para vocês fazerem porque acho que a professora Maria Helena e a professora Thais podem até indicar uma pessoa que sabe possa falar mais dela porque elas orientam acho que a Maria Helena orientou o grupo lá da PUC de São Paulo orientou sobre isso que eu acho que é um tema muito interessante do porquê que ela apesar de uma invisibilidade das mulheres ela é uma a única que é lembrada então acho que tem diversas questões aí também de se construir um estereótipo de uma mulher cientista aquela que é abnegada a que abre mão de tudo então assim tem diversas questões colocadas aí uma das perguntas aí porque que elas não aparecem eu fiquei pensando quem são os autores de livros didáticos a gente tem autores pouquíssimas autoras e isso não é colocado como uma questão importante então acho que é um conjunto de questões para serem debatidas e atacadas eu acho que se cada um coloca numa frente então assim produção de mais materiais inserção disso nos materiais didáticos na formação de professores de você pensar em planejamento de aulas que incluem as professoras do ensino fundamental que são aquelas que tem os primeiros contatos com as crianças é um conjunto de questões e eu vi uma pergunta aí do Haroldo sobre a questão da produtividade eu acho que é repensar que produtividade é essa que você publica 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 ninguém lê nada tem vários questionamentos em relação a isso é uma produtividade que não faz bem nem para ninguém nem para as mulheres nem para os homens é uma produtividade meio inútil então de pensar qual o papel mesmo da ciência qual que é o papel da universidade nesse sentido nesse momento que você falou Luciana da questão do ensino remoto que está atingindo muita gente um grupo de mulheres de professoras cientistas da Universidade Federal Fluminense elas soltaram um documento muito interessante que tem a ver com isso que você falou e com o que o Haroldo falou de você ter parâmetros que coloquem quais os critérios os limites quais as situações de cada um de pensar nessa questão das mulheres com filhos das mulheres sem filhos então assim existe política como eu disse não são questões individuais nem isoladas óbvio que o indivíduo ele pode se posicionar e deve ter uma postura individual que seja atuante nesse sentido mas quando você tem políticas que valorizem esse tipo de discussão que valorizem a inserção desses temas e isso faz com que as pessoas que talvez não colocassem isso como uma questão como o problema coloque então são as instituições essa questão do parenting science foi interessante porque com a discussão que elas abriram elas colocaram algumas universidades incluíram nos projetos de pesquisa a questão de ter filho ou não como um ponto a mais não a menos então isso foi uma luta coletiva que elas conseguiram a inclusão disso em algumas universidades então era mãe tem que estar no látice né então isso foi uma das questões colocadas e que elas conseguiram algumas universidades então essa questão do coletivo de políticas públicas eu acho que elas são fundamentais e é um chamado para que as pessoas pesquisem os alunos da graduação façam seus trabalhos de conclusão de curso sobre as mulheres na ciência quem está pesquisando pesquise mais sobre isso publique sobre isso de faça divulgação científica sobre isso então eu acho que é um convite aqui para que as pessoas também se engajem nessas discussões é isso mesmo eu vou eu vou ler aqui a mensagem do Haroldo só só para quem às vezes não não conseguiu acompanhar você já respondeu né mas só para a gente ler direitinho então o Haroldo Silva né ele colocou como mudar esses critérios de produtividade de modo a incorporar a singularidade de cada sujeito sobretudo as mulheres né a Clarice já comentou mas só para ficar registrado e aí eu coloquei outras duas perguntas aqui para a gente já ir encaminhando para o final né até pedindo desculpa para o pessoal que né a gente agradece muito o chat teve muitas perguntas muitas interações mas infelizmente a gente não consegue fazer todas as perguntas né colocar todas mas a gente tenta ser o mais abrangente possível né dentro das possibilidades aí que a gente tem né então para finalizar último bloco de perguntas eu coloquei aqui o Gabriel Vilar que ele é aluno nosso aqui do curso de licenciatura em química da UFTM ele coloca você acha que as mulheres tiveram mais impacto do que os homens mas não foram reconhecidas como eles e a Regiane Martins coloca você acredita que seria necessária uma política pública de acesso permanência de mulheres em áreas de formação em química em relação à primeira pergunta eu não acho que tiveram mais ou menos impacto eu acho que existem impactos dependendo do momento histórico dependendo das situações só que muitas vezes esses impactos em relação às mulheres eles foram ocultados por situações como eu disse que elas tem muita relação com a sociedade não dá para a gente pensar isoladamente então é a ciência ela não está fora de uma época né então a química não está fora de determinadas discussões situações da época que ela está inserida então a dificuldade dessas mulheres do impacto tem muito a ver com isso mas eu acho importante resgar a história dessas mulheres a contribuição delas então à medida que a gente conhece colocar isso nos livros colocar nas publicações fazer meio que uma revisão mesmo desses impactos na história da química eu citei alguns casos acho que a gente teria muito mais não colocar ao discutir a história da química não colocar as mulheres como umas pessoas que contribuíram passivamente né mas que elas tiveram alguma importância isso aí eu volto na questão de colocar nos livros didáticos nos materiais de divulgação essas mulheres e a política pública é uma coisa que eu defendo muito assim você não só na química mas você pensar em relação a tudo se você tem políticas públicas de acesso à escola de acesso a serviços públicos que coloquem a mulher menos escrava do lar a gente pode ter e que eduque as crianças desde o início para a divisão de tarefas domésticas para todas essas questões a gente vai ter possibilidade que essas pessoas consigam seguir a carreira que a maternidade não seja colocada como um empecilho né maternidade é um momento importante da vida da mulher e que ela deve ser respeitada e considerada os direitos que a mulher tem em relação a esse primeiro momento com a criança e que depois que tenha acesso a serviços públicos como creches escolas onde essas crianças possam ficar então com esse tipo de política pública as pessoas vão poder seguir carreira científica seguir qualquer outra carreira isso muito bacana Clarissa então a gente fez o último bloco aí de perguntas acho que essa é uma discussão até o Esdras colocou ali no chat né para o pessoal que essa é uma discussão que surge em várias das nossas lives né das várias temáticas que a gente fez em vários momentos apareceram questões comentários né abordando essa questão das mulheres na ciência que eu acho que é uma é uma uma questão importante que tá e que é muito atual né da gente estar discutindo então por isso que a gente né gostou muito quando você propôs essa temática né para a sua para a sua fala eu queria que você é é falasse um pouquinho ou finalizasse né a apresentação de hoje com o Ené se quiser é falar alguma coisa para para a gente finalizar bom eu gostaria de agradecer o convite pedir desculpas né pela no início eu fui por várias coisas primeiro porque no início eu fui super demorada em ajustar esse Google Meet então demorei lá colocar a apresentação pedir desculpa a todos que acompanharam é pedir desculpas por não ser uma especialista na área e trazer alguns temas que com certeza tem gente que pesquisou muito mais a fundo do que eu mas eu tentei colocar a contribuição dessas pessoas né e indicar que as pessoas que se interessam pelo tema procurem esses grupos de pesquisa essas pessoas que estão nas universidades que se dedicam a essa temática é ler procurar conhecer eu acho que é uma coisa fundamental pra gente avançar nessa discussão se a gente conhece aqueles que vieram antes da gente pesquisaram sobre aquilo a gente dá um passo além do que a gente poderia dar pra avançar então novamente agradecer a paciência de todos que acompanharam e o convite de vocês me coloco à disposição se alguém se interessar por alguma biografia e não tiver conseguido referência bibliográfica que eu coloquei coloca no chat pro Esdras que ele me mandou um e-mail e eu mando os materiais que eu tenho mas eles não são difíceis de encontrar não se até eu encontrei as pessoas conseguem é isso tá joia Clarice a gente agradece muito né eu o Wesley o pessoal que acompanhou a gente aí hoje foi muito rico muito interessante a discussão as perguntas que surgiram também acho que foi um momento de reflexão pra todos e principalmente da gente trazer essa temática pra discussão que eu acho que é muito importante então agradeço muito né ter aceito o nosso convite ter trazido esse tema né que é tão importante pro pessoal que participou hoje não esqueça de preencher o formulário pra poder receber o certificado quem já preencheu uma vez né que a gente disponibilizou aí várias vezes no chat o link basta preencher uma vez só a gente disponibiliza várias vezes porque às vezes alguém perdeu né o momento que a gente colocou e aí o chat vai vai correndo né vai passando pra frente aí às vezes a pessoa não conseguiu acompanhar então basta preencher uma vez só então se ainda não preencheu aproveita esse finalzinho a gente sempre deixa até mais ou menos dez minutos depois que termina a live pra pra dar tempo né do pessoal acabar de assistir com calma e ir lá preencher o formulário tá então podem preencher com calma mais uma vez a gente agradece a presença de todos e a gente já divulga também as nossas duas próximas lives na semana que vem a gente vai ter a professora Inês que vai estar discutindo com a gente sobre a temática da professora Leila né na verdade eu falei Inês professora Leila divulgar minha pesquisa por meio do teatro isso é possível e quem vai fazer a mediação é a professora Janaina Ornelas aqui da UFTM então dia 23 semana que vem sete horas horário de Brasília professora Leila Inês Fouman Freire da UEPG vai trazer essa temática pra gente e na outra semana a gente vai ter a discussão da matemática da covid-19 quinta-feira dia 30 do sete às 19 horas também horário de Brasília é a professora Michele Maldonado aqui da UFTM vai trazer essa discussão da matemática da covid-19 e a mediação vai ser do professor Esdras Vigiano então a gente agradece a presença de todos se inscrevam no canal pra não perder as próximas lives e muito obrigada por estarem conosco até esse momento até semana que vem